Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina Católica, Tradição e Magistério Meditação. Vivamos, pois, a verdadeira misericórdia. Diz o Papa Pio XI Erram e estão enganados os que possuem esta opinião. Pervertendo o conceito da verdadeira religião, eles repudiam-na e inclinam-se gradualmente para o chamado naturalismo e para o ateísmo. Daí vem claramente que quem concorda com os que seguem essas teorias e as põe em prática, afasta-se inteiramente da religião divinamente revelada. Fala-se hoje sobre o tema da misericórdia, mas não se faz referência alguma a Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei da Misericórdia, o único Salvador misericordioso da humanidade, nem tampouco se faz referência alguma aos sacramentos da igreja que Cristo instituiu, precisamente para dar a sua misericórdia aos homens de boa vontade. Essa é a chamada falsa misericórdia. Se prega abundantemente uma falsa misericórdia, sem contemplações, com a cara descoberta. Mas quanto custa dizer esta verdade? Custa o pão, o trabalho, a fama, a dignidade. E assim muitos continuam omitindo o que não pode ser omitido. Deus não castiga. Este é o pensamento que as pessoas querem ouvir. A misericórdia de Deus somente opera na alma quando há arrependimento sincero e luta contra o pecado. A alma que procura não pecar mais encontra o caminho, não só da misericórdia, mas do amor de Deus. Nos dias atuais, que são de trevas, a palavra arrependimento brilha por sua ausência. E tudo é combinar frases bonitas para apresentar um Deus que não existe, uma igreja não é a igreja de Cristo, um Cristo que não é o Evangelho. A cruz é o sinal da misericórdia do Pai. O amor de Cristo, o qual leva o cumprimento à obra da redenção, não simboliza o filho que carrega seus homens para o homem, mas na dor da cruz, no filho que morre pregado na cruz. Não apresentam mais a Cristo crucificado porque Deus não castiga. Deus não pode fazer com que um homem peque. Portanto, ao que peca, Deus tem que castigá-lo de alguma forma para que saia do seu pecado, para que viva sem pecado. É preciso uma justiça divina que castigue o pecador. Mas mostrar uma falsa misericórdia que Deus não julga o pecador é a blasfemar contra a santidade da vontade de Deus. Aludindo vagamente à mensagem cristã, enquanto não se diz absolutamente nada sobre a graça do arrependimento, que deve anteceder a graça da justificação, nem sobre a regeneração da alma do homem caído, hoje se delinea, em vez disso, um conceito de misericórdia que parece ser desenhado para se acomodar a toda e qualquer coisa a que se chama religião. A misericórdia se diz hoje em dia não é mais o perdão do pecado que Deus concede através do batismo ou da absolvição no confessionário de um pecador arrependido da maneira que Cristo ordenara quando deu autoridade à sua Santa Igreja. João 20, 23 Como a Igreja sempre ensinou. Pelo contrário, os hereges afirmam que o mistério da misericórdia não é para ser celebrado só por palavras, mas sobretudo por atos, por um modo de vida verdadeiramente misericordioso, marcado pelo amor desinteressado, pelo serviço fraterno e pela partilha sincera. O que é que tudo isso tem a ver com a misericórdia divina para com o pecador que se arrepende e regressa a Deus? Quer-se hoje confundir a verdadeira misericórdia divina com atos humanos de bondade privados de qualquer tipo de graça sobrenatural? E na verdade é isto mesmo, porque o herege continua com seu nefasto pensamento, dizendo A Igreja cada vez mais quer adotar este modo de vida como parte também do seu dever de fomentar a unidade e a caridade entre todos os homens e mulheres. A Igreja é apresentada como uma organização que só há pouco começou a descobrir inteiramente o que significa a misericórdia. Significa um modo de vida e de novo, sem referência à misericórdia divina para com os pecadores arrependidos. A misericórdia como um modo de vida em vez de ser uma ação de Deus para com um pecador é algo que qualquer pessoa, seja qual for sua crença, pode possuir. Assim diz falsamente o herege As religiões também são chamadas a este modo de vida seja de que maneira for particularmente no nosso tempo como mensageiras da paz e construtoras da comunhão e para proclamar em oposição a todos aqueles que semeiam conflito, divisão e intolerância que o nosso tempo é de fraternidade. Reparem bem As religiões são referidas indiferentemente como se estivessem todas em pé de igualdade quanto a qualidade da misericórdia que é reduzida na sua essência ao trabalho social e à fraternidade. Continuando com um refrão indiferentista e pan-religioso declara-se que a misericórdia é aquela qualidade que está mais aberta ao diálogo pela qual se podem conhecer e compreender melhor uns aos outros que elimina todas as formas de mentalidade fechada e falta de respeito e que expulsa todas as formas de violência e discriminação isto é agradável a Deus e constitui uma tarefa urgente respondendo não só às necessidades atuais mas sobretudo ao chamamento do amor que é a alma de toda religião autêntica. Notem que não há aqui uma única palavra sobre a graça sobrenatural da caridade obtida e mantida através dos sacramentos instituídos por Cristo sobre o arrependimento absolutamente necessário a ação da misericórdia divina sobre a necessidade da conversão e nem sobre a ação divina inerente à misericórdia de Deus assim obtida. Pelo contrário vemos outra vez só um apelo a boas obras apresentadas como a alma de toda religião autêntica. Parece-se colocar o perdão de Deus para os nossos pecados à disposição de qualquer pessoa que pratique a misericórdia a um nível humano independentemente de implicar ou não um ato de caridade sobrenatural motivado pela divina graça. Mas como a igreja ensinou sempre no homem caído a imago dei a semelhança de Deus só pode restaurar-se mediante a graça da justificação que se segue a graça do arrependimento do pecado cometido. E os meios ordinários da justificação são o batismo e depois do batismo a absolvição do pecado mortal por meio da confissão. É assim que a fé católica a única e verdadeira religião divinamente revelada se vai esbatendo até uma insignificância no grande esquema da religião autêntica entre aspas que se reduz a boas obras e ao perdão uns para com os outros sem qualquer obrigação de aderir à verdade revelada nem de aproveitar dos sacramentos divinamente instituídos nem sequer na verdade de professar qualquer crença religiosa pois qualquer pessoa que pordoa simplesmente a nível humano atinge já a semelhança divina. Enfatizando ainda mais o seu objetivo o herege quer nos convencer que todas as religiões comunicam o amor misericordioso de Deus não importando os erros ou superstições que elas envolvam. Este é o objetivo dos hereges inimigos de Deus e de sua igreja uma nova religião e não é certamente a religião da igreja una santa católica e apostólica instituída por Deus encarnado. Veja-se o que o Papa Pio XI advertiu sobre aqueles que abraçassem o movimento ecumênico então nascente com as suas reuniões pancristãs diz o Papa Pio XI não há dúvida de que essas iniciativas não podem de modo algum ser aprovadas pelos católicos pois elas fundamentam-se na falsa opinião dos que julgam que quaisquer religiões são mais ou menos boas e louváveis pois embora não de uma única maneira elas alargam e significam de algum modo aquele sentido inato e natural em nós pelo qual somos levados para Deus e reconhecemos obsequiosamente o seu império. Erram e estão enganados portanto os que possuem esta opinião pervertendo o conceito da verdadeira religião eles repudiam-na e inclinam-se gradualmente para o chamado naturalismo e para o ateísmo daí vem claramente que quem concorda com os que seguem estas teorias e as põe em prática afasta-se inteiramente da religião divinamente revelada encíclica Mortarium Animus o ecumenismo não é a modificação da fé e doutrina católica não se trata de mudar o significado dos dogmas de adaptar a verdade aos gostos de uma época isto não é ser misericordioso mas sim o herege e apóstata da fé querem hoje abrir a porta para a intercomunhão entre católicos e luteranos afirmando que as duas religiões devem caminhar juntas é um dogma católico romano irreformável que somente aqueles que acreditam em Jesus Cristo está realmente presente no pão e no vinho consagrados são capazes de receber a sagrada comunhão disse o cardeal Raymond Burke o cardeal do Vaticano disse que São Paulo deixa claro que se a pessoa receber a comunhão e não reconhece o corpo de Cristo come sua própria condenação este é um sacrilégio é um dos pecados mais graves disse ele o cardeal Robert Sarah chefe da liturgia do Vaticano afirmou não é permitida a intercomunhão entre católicos e não católicos e acrescentando temos de confessar a fé católica a não católicos não podem receber a comunhão isso é muito muito claro não é uma questão de seguir a própria consciência portanto um herege que recebe o corpo santíssimo do Senhor na hoxa consagrada comete o pecado gravíssimo de sacrilégio como nos ensina Santo Afonso Maria de Ligório quando diz como poderia confiar na misericórdia de Deus quem abusa da mesma misericórdia para o ofender pecam e dizem Deus é misericordioso cometerei este pecado e depois irei confessar-me dele mas ó Deus é assim que falaram tantos que agora estão condenados a misericórdia é prometida aos que temem a Deus não aos que dela abusam embora nunca se tenha falado tanto de Jesus como em nossos tempos nunca se compreendeu tão pouco que ele disse como agora a maior parte dos seguidores de Cristo inclusive os que frequentam a igreja não sabem quem ele é e nem porque ele veio ao mundo ainda que muitos respondam automaticamente que ele é o filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar a grande maioria desses não sabem o que significa ser o filho de Deus nem no que consiste essa salvação que ele veio operar em nosso favor o Deus desses cristãos de nosso tempo é um ser totalmente bondoso e compreensivo apenas misericordioso que não pratica justiça que não tem regras nem mandamentos nem exigência nenhuma esse Deus dos modernos cristãos iluminados é um Deus totalmente misericordioso e tolerante que a todos perdoa e a ninguém condena que ama as pessoas como elas são e não se importa com o que elas fazem que acolhe a todos do jeito que vivem e com as práticas que tem ele é puro amor por isso a ninguém castiga e tudo tolera pois infinita é a sua misericórdia quando se mostra que Jesus manso e humilde de coração acolheu a todos mais de todos exigiu a conversão e a mudança de vida colocando a renúncia ao pecado como condição para segui-lo em João 8,11 os mais misericordiosos do que o próprio Cristo dizem o que importa é o amor quando se prova com as palavras de Cristo que o verdadeiro amor a Deus implica na obediência aos seus mandamentos João 14,15 dizem que o Deus no qual acreditam não é legalista e que ademais é misericordioso e perdoa a todos quando se faz ver que Deus é misericordioso e perdoa sim a todos desde que se arrependam de seus pecados e se disponham a mudar de conduta reapresentam seus chavões dizendo que o Deus deles é compreensível quando se mostra que na Bíblia é Jesus quem mais falou do inferno 18 vezes sendo catecórico que não é possível servir a dois senhores Mateus 6,24 e que nossa salvação está condicionada à obediência dos mandamentos do Pai Mateus 7,21 dizem que seu Deus é amor e que não podemos julgar ninguém em geral este povo que se proclama cristão que jura ser católico etc não acredita na autoridade da palavra de Deus e do magistério da igreja desprezam solenemente a fé e os valores cristãos naquilo que não se adequam à sua visão do mundo se acham mais justos e misericordiosos do que Cristo pois querem enfiar no céu até quem não quer ir para lá a pretensa caridade dos que se dizem cristãos que professam fé em um Deus que não tem mandamentos nem leis nem regras morais que acolhe tudo de todos que é tão misericordioso que a perdoa até os que de nada se arrependem tem levado mais almas para o inferno do que todas as legiões do inferno juntas Jesus toque em profundidade os corações dos homens e não sua carne Jesus ama os corações não os corpos dos homens Jesus foi ungido para evangelizar os pobres não para abraçá-los e beijá-los não para mostrar um sentimento vazio inútil sobre a vida humana Jesus não chora por nenhum problema de homem Jesus sofre pelos malditos pecados de todos os homens e por isso morreu na cruz para ensinar aos homens o caminho da salvação como tirar o maldito pecado da vida crucificar sua vontade humana para fazer a vontade de Deus em sua vida Jesus vem para dar a verdade da vida não para caminhar com os homens a grande maioria mostra um Jesus humano um político um homem do povo da vida social cheio de sentimentos baratos que se dedica a fazer justiças sociais e pregar direitos humanos o que eles ensinam é uma blasfêmia isto é o que querem nos ensinar hoje um amoroso um sentimental Jesus que curva-se perante os homens caminhando com eles o que leva o homem para onde ele quer ir não é um Jesus para mostrar o caminho do homem mas que anda o mesmo caminho do homem não é um Jesus que sofre pelos pecados dos homens mas um amigo de Jesus de todos os homens que tem uma consciência ampla com o qual acomoda todas as vidas dos homens de modo que eles estão felizes satisfeitos por ter um Deus que os ama mas isso sem corrigi-los de suas iniquidades devemos unir mentes devemos unir múltiplas pessoas devemos unificar tudo em uma única religião que seja uma blasfêmia ao Espírito Santo que se governe por imperativos morais categóricos em que obrigação moral é concebido sem levar em conta a Deus sem a ordem da verdade só na liberdade do pensamento humano finalmente a nova misericórdia não é mais que uma visão complacente do pecado Deus os ama não importa o que aconteça é um espírito de adaptação ao mundo um olhar complacente das suas quedas e tentações em nome da bondade misericórdia e amor assim por exemplo já não se fala mais que as outras religiões são falsas afirmação que no entanto sempre pertenceu ao magistério já não se ensina mais os perigos do mundo e até mesmo o diabo desapareceu quase completamente do vocabulário eclesiástico nesses últimos 50 anos pode-se mutilar a misericórdia separá-la de uma penitência necessária com o objetivo confesso de restaurar um novo espírito às reformas concediares que estão em ruptura com o espírito tradicional definitivamente não e o herege continua espalhando seu veneno procurando na igreja um ecumenismo abominável sem a relação com Deus quando diz não devem ser vistos como adversários ou concorrentes mas reconhecidos por aquilo que são irmãos e irmãs na fé os católicos e luteranos devem buscar e promover a unidade nas dioceses paróquias e comunidades ao redor do mundo Cristo fundou sua igreja sobre o fundamento da religião natural ele não funda uma religião que vem da sua mente humana Cristo funda a igreja onde se vive totalmente na dependência de Deus os luteranos não pertencem à religião natural não se pode procurar neles um ecumenismo é um escândalo para a fé não se pode cometer essa blasfêmia com a ideia de uma falsa misericórdia absurdo seria não podemos abdicar de nosso primeiro dever que é trazer as pessoas a verdadeira fé e com isso a salvação Mateus 28 19 20 usando de uma falsa misericórdia que a tudo permite vivamos pois a verdadeira misericórdia como nos ensinam todas as páginas do evangelho e da liturgia tradicional rejeitemos essa misericórdia omissa e vivamos plenamente a misericórdia perfeita uma palavra que encontramos frequentemente que claramente deve estar em nossos lábios é miserere esta palavra indica de nossa parte o reconhecimento da nossa miséria e o chamado a miséria de Deus a consciência da nossa miséria nos faz pedir perdão nos enche de arrependimento e vem acompanhada pela vontade de não mais pecar o verdadeiro amor que inspira este movimento nos faz compreender a necessidade de fazer a reparação pelos nossos pecados daí o sacrifício expiatório e satisfatório esses diferentes movimentos são necessários para a conversão que alcança o perdão de Deus misericordioso pregar uma misericórdia sem a necessária conversão dos pobres pecadores seria uma mensagem significativamente vazia para o céu uma armadilha diabólica que tranquilizaria o mundo em sua loucura e sua rebelião cada vez mais aberta contra Deus o céu afirma claramente de Deus não se zomba Gálatas 6 7 a vida dos homens no mundo de hoje clama por todas as partes a ira de Deus que Deus se digne socorrer o seu povo que se perde por falta de conhecimento Roséias 4 6 e envie muitos santos sacerdotes e pastores de almas que não tenham medo de ensinar a verdade e tenham amor suficiente para enfrentar os lobos atuais e conduzir as ovelhas de Deus no caminho estreito da santidade e da salvação salve Maria Senhor dai-nos a fortaleza dos mártires em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém 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 Amém. Amém.